Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Ainda continua em análise e milhares de pessoas continuam em análise milhares de pessoas dando erro ao acessar o aplicativo da Caixa Auxílio Emergencial. Caixa tem, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem gente, recebendo muitas mensagens aqui no canal, o pessoal tentando acessar este aplicativo o auxílio emergencial. Já temos vários vídeos aqui no canal falando deste aplicativo, do aplicativo da Caixa Tem. E agora, na sexta-feira de 24 de abril, a galera tentou acessar o aplicativo, tentou fazer o pagamento, a transferência do dinheiro e não conseguiram devido às falhas que vêm acontecendo com o aplicativo. Aconteceu que na sexta-feira muitas pessoas, o governo atualizou o aplicativo e aí aconteceu que milhares de pessoas entraram ao mesmo tempo no aplicativo da Caixa, no sistema da Caixa, Econômico Federal, deixando o sistema com lentidão. Assim, começamos a receber muitas mensagens de pessoas falando Leandro, não consigo acessar o aplicativo, Leandro, não consigo fazer nada no aplicativo, está uma falha, está dando erro aqui. Então, eu fui entender o que está acontecendo e nós descobrimos que o aplicativo da Caixa, junto com o sistema do auxílio emergencial, o Caixa Tem, entrou num colapso aí, no momento que estava todo mundo acessando ao mesmo tempo, né? E as pessoas tentaram, então, fazer o cadastro por causa que tinha sido reprovado. Porque na própria sexta-feira, as pessoas que não tinham o cadastro aprovado estavam em análise na sexta-feira, dia 24 agora, né? A Caixa atualizou o aplicativo e deu a mensagem você foi reprovado por isso, por isso e por isso. E aí as pessoas se depararam com esta mensagem que vocês estão vendo na tela do vídeo, que eu vou ler com vocês. Dados inconclusivos, né? Muitas pessoas receberam esta mensagem no aplicativo da Caixa. Sua solicitação não pode ser analisada por um ou mais dos motivos abaixo. Você marcou que era chefe de família, mas não informou nenhum membro na sua família. Você não possui informação de sexo masculino ou feminino nas bases de dados do governo federal. Você informou alguma pessoa da sua família com informação incorreta de CPF e data de nascimento. Houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito em alguma base do governo federal. Então essas mensagens que estão acontecendo aqui, aconteceu realmente, de fato, que as pessoas colocaram informações erradas nas bases. E o que está acontecendo também é exemplo. Na sua família moram três pessoas. A sua irmã, seu pai e sua mãe. O que você está fazendo? A pessoa está colocando que não trabalha, que não sei o que, e coloca os dados lá e coloca o nome da mãe. No da mãe, ele coloca que não trabalha, que blá 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 blá, e coloca o nome do filho. E depois do pai, ele faz a mesma coisa, ele faz um carrossel. Ele faz um carrossel, acontece, cai na base da Dataprev, cai na base da Caixa, dá conflito de informações, reprova a pessoa, como reprovou aqui agora, tá? Neste caso, a pessoa vai ter que fazer o quê? Tudo de novo. Vai clicar em Entendi, vai aparecer esta mensagem, né? Dados inconclusivos, não foi possível verificar se você atende as condições para recebimento do auxílio emergencial da Caixa. Realize uma nova solicitação para confirmarmos seus dados. Essa solicitação somente é realizada pelo site ou aplicativo e não está disponível na agência, tá? Saiba mais sobre os dados inconclusivos que eu acabei de ler para vocês no início, tá bom? Então eu vou clicar agora em Realizar Nova Solicitação e vou começar tudo de novo. O meu nome, o CPF, o nome da minha mãe e não sou um robô. Lembre-se, faça direito para vocês não terem problema, porque se vocês colocarem informações regulares, vocês podem não receber o auxílio emergencial. Você tem mais uma chance. Preenche completa direitinho seus dados, não seja foito, né? Preenche com calma nome completo. CPF, nascimento, nome da mãe. Nome da mãe igual está no RG, não é igual. Às vezes a gente pronuncia Maria José da AP Silva. Não, coloque exatamente conforme está no RG. Maria José da Silva Pereira tem que ser desta forma, tá certo? E esses erros então, Leandro, estão acontecendo? Acabei de falar para vocês. Esses são alguns dos erros que estão acontecendo e os outros erros que não conseguem fazer pagamento, não conseguem fazer transferência. Neste momento, a Caixa está realmente atualizando a sua base. No dia 27, começa então a poder fazer saques com o aplicativo, conforme a nota foi dada, através do aplicativo sem cartão, nas agências da Caixa do Crono Federal, nos caixas, eletrônico da Caixa e nas lotéricas. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!